Eu não sei você, mas este ano está sendo o melhor ano da minha vida. Com Covid, sem Covid, está sendo um ano tremendo para mim. Muito, muito, muito bom. Porque assim, eu, irmãos, eu gosto de viver a palavra profética. Vocês acabaram de falar aqui, o Edmilson falou aqui, olha, esse é o ano da expansão. E vocês sabem o que é expansão, né? O que é? Alaga as tendas, né? Tipo assim, você tem um mercado, tem que ter dois. Tem um consultório, tem que ter dois. Tem um escritório de advogacia, abre o segundo. Expansão, é expandir. Expandir, expandir. Por que expandir para financiar o Evangelho? Eu me lembro, quando eu tinha 17 anos, eu não sei como eu comentei isso, que eu já trabalhava num banco, Itaú. E eu recebi o meu primeiro pagamento. E naqueles anos, eles não pagavam, como não paga hoje. Eu recebi um envelope amarelo. Quem se lembra disso? Era um envelope lá, amarelão. Vinha o teu nome, o nome da sua carteira, e dentro o dinheiro todinho. Era o dinheiro mesmo. Quando eu chegava em casa, eu separava o dízimo, separava a oferta, o restante dava tudo para o meu pai e para a minha mãe. Então, assim, que é para ajudar em casa. Aí meu pai falava assim, minha mãe, não, você vai, isso aqui é seu. Eu falei, não, não, não. O dízimo e a oferta é do Senhor, mas o restante é de vocês. Porque eu queria ajudar meu pai. E aí, o que aconteceu? Ele me dava metade do que sobrava. Metade para mim. Eu pegava aquela metade, o que eu fazia com a metade? Sabe o que eu fazia com a metade? Eu investia. Separava uma parte para comprar uma roupa. O homem, você sabe como é que é? O homem, uma calçadinha, ele passa dois anos. É só você olhar. Olha quantas calças a tua mulher tem. Você que é casado. E olha quantas calças você tem. Eu conto no dedo, eu devo ter quatro calçadinhas. Ela dura para sempre. Para homem, dura. Então, assim. E sabe, irmãos, eu comecei a investir muito cedo. E para mim foi uma bênção. E eu entrei nesse mundo de entender o futuro. Então, hoje, nós vamos trabalhar muito com a sua mente aqui. porque a mente nossa, muitas vezes, muitas, ela é um obstáculo para a palavra de Deus. É um obstáculo. Se nós vivêssemos nos tempos de Jesus, nós íamos se escandalizar com muitas coisas que ele falava ou fazia. você pode ter certeza disso. Talvez você nem seguiria ele. Talvez você nem ia o seguir. Porque você ia ter problema com a sua mente com ele. Ele fez uma coisa, Jesus fez uma coisa no seu ministério que foi nojento. Hoje, então, irmão, é uma coisa que você olha assim hoje, saúde pública, ele ia ser preso. Porque esse negócio de saúde pública, de covid, de higienização, ele ia ser preso. Como é que pode um homem, como Jesus, porque, escuta, tudo que é sobrenatural, tudo que é sobrenatural, traz o impacto para a mente humana. Tudo que é sobrenatural. O nome já é sobrenatural. não tem ligação com a Terra. Nós temos que trazer de lá para cá. E quando acontece aqui, aí você experimenta. Então, olha o que ele fez. Ele pegou. Ele tinha uma roda de... Uma turma lá, né? Do lado dele. Um cego. Ele cospe no chão. Ele cuspiu. Você sabe disso, né? Sim ou não? Você sabe quantas... Opa, cara. Tinha uma foto minha? Cara, obrigado. Pô, não mereço tanto assim, cara. Agora está assim aqui, meu senhor. Ele cuspiu no chão. Você sabe quantas bactérias tem na saliva? Você sabe ou não? Então, tem um médico aqui, né? O senhor sabe aqui, cadê o médico? Onde está ele? Diz aí na internet que tem mais de 3 mil bactérias. Olha que nojo. E quando a gente beija a nossa esposa, fica um negócio bem esquisito, né? Ele toca de bactéria, né? Jesus cospe no chão, além de cuspir, irmão, na frente de todo mundo, ele cospe. Não era um piso como esse aqui. Era o barrão, a areia lá. Ele se agacha, faz uma meleca, um barrinho, né? Faz um barrinho, traz, levanta, e fala para o cego, vem aqui. chama o cego, vem cá. E o cego, levaram ele perto de Jesus, ele pega aquela sujeira toda, e passa, faz dois tampões no olho dele. Não é assim, não? Agora imagina quem estava do lado. Ele só faz isso, porque ele é cego, vem fazer comigo o que eu estou enxergando. Vem fazer comigo, o que eu estou enxergando. Comigo ele não faz. Mas, quem que precisava de cura? Quem precisava de cura? Então, o cego não viu nada, o carro não está vendo, não vou aproveitar, e passou. Aí vem a segunda parte, que é o pior. que quando você for para Jerusalém, na próxima caravana que tiver, não, você não crê, não. Eu estava aqui, né? Eu estava falando aqui, né? Eu estava andando de costas. Quando você for para Jerusalém, no ano que vem, quando você for para Jerusalém, você vai andar, você pode andar nessas ruas, alguns já foram aqui, e as ruas daquela Jerusalém, é rua ruim de andar. É muito fácil quebrar o pé lá, de aquelas pedras, né? Tudo mal feita, mas é história. Não dá para tirar aquela, não dá para colocar um asfalto lá. Aí Jesus mandou o cego ir, vai, e lava-te no tanque de Siloé. A distância era dois quilômetros de onde ele estava para o tanque. Multidão na rua. Você imagina, ele passa, ele anda, para nós, dois quilômetros, até rapidinho, não é não? Ir para um cego. Não tinha uma guia que nem tem no aeroporto. Eu acho que ele andou assim, acho que uns 100 metros, tinha uma mulher, o moço, tua cara está cheia de barro, meu filho. O que aconteceu? Você pode ficar imaginando a cena toda? Você pode imaginar, não? E aí ele vai lá e se lava, ele chegou lá, não sei quantas horas, ele levou. É só você um dia vendar teus olhos, pegar uma bigalinha, e anda na rua feita de pedra para você ver. Porque às vezes o milagre tem que andar no meio das pedras. É o caminho que vai mexer com a mente. Ele se lava, quando ele volta, ele vê tudo. Aí depois Jesus se encontra com ele, lembra disso? olha, você está curado. Ele falou assim, quem te curou? Ele falou assim, foi Jesus, o Senhor. E ali, daí Jesus falou para ele, não vai, não peques. Então, sabe que tem coisa na Bíblia que vai causar um nó. mas se você abrir o coração e falar assim para Deus, Senhor, eu não entendo tudo, mas eu recebo. Eu não tenho ainda o conhecimento de tudo que eu queria ter, mas eu recebo. Eu recebo pela fé. Eu entendo isso. No livro de, põe um texto para mim aqui, o primeiro texto, é Marcos, Marcos capítulo Marcos 9,23, aqui, olha o que Jesus disse para esse pai. Ao que lhe disse Jesus, se podes, tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Tudo é tudo. Restaurar um casamento que está destruído, é possível curar? É. Restaurar uma pessoa que está viciada em droga, é possível curar? É. Tudo. Restaurar uma pessoa que está afundada financeiramente, é possível curar? É. Qualquer circunstância, Jesus disse, olha, tudo é possível aquele que crer. E quando Jesus fala sobre isso, nós já sabemos o que ele fez. Aí você pode se reportar lá para trás, para a história. Lá no livro de Segunda Reis, vem para mim aí, o capítulo 7. Aqui você vai, quando você lê a Bíblia, você tem que prestar atenção no que está acontecendo aqui. O profeta Eliseu, olha só, irmãos, o profeta Eliseu, ele não pegou a Bíblia para ler. Ele não tinha nada escrito. Alô? Alô? Ele chegou para o rei de Israel, falou assim, deixa eu abrir a minha Bíblia aqui e fazer uma consulta. O profeta Eliseu, ele pegou a Bíblia dele, ficou legal essa foto, ficou não? Ele pegou a Bíblia, você acha que ele fez isso? fez não? Não. Ele não tinha nada, ele não tinha uma Bíblia igual a essa aqui, que está tudo escrito. Ele não tinha nada. O profeta Eliseu não tinha nada, nada, na mão dele, nada escrito. Mas ele, mas ele tinha comunhão com Deus. Por isso que a Bíblia ensina e dá um nó na mente das pessoas. É, crede no Senhor vosso Deus e você vai estar seguro. Isso é, se você quer segurança para a sua vida, então você tem que crer em Deus. E creia, ele acrescenta mais aí, creia nos seus profetas e você vai prosperar. E aí o profeta Eliseu, ele vai falar com o rei de Israel, olha o que ele fala, ouvi a palavra do Senhor. Mas onde que ele ouviu isso? Ele não tinha uma Bíblia, você está lendo o texto aí, porque está escrito agora. Isso aqui não existia, tá? Se você viajar com a sua mente lá para o texto agora, esse texto não estava escrito. Esse texto estava na mente do profeta, ele recebeu uma informação de Deus. Escuta, ô, alô, o profeta ele tinha comunhão com Deus, ele recebeu uma informação de Deus do futuro, falou, ele recebeu uma informação de Deus do futuro, o que ia acontecer. Então, ele pega aquela informação da mente e chama o rei de Israel e fala assim, amanhã, amanhã, dia 12, certo? quinta-feira, amanhã, quinta-feira, dia 12, mais ou menos, tem outra versão aí, que versão é essa aqui? Tem uma versão aí da atualizada ou corrigida? Que é melhor para ir. Você tem atualizada aí, DJ? Se tiver, você põe atualizada. Isso. Acho que não, né? Essa é atualizada? Não, não, eu quero revista atualizada. Tem, não? Tem? Então, DJ, manda a bala aí. Isso, aqui, Aqui, ó. Amanhã, por essas horas, haverá uma medida de farinha por um ciclo de prata e duas medidas de cevada por um ciclo de prata na porta de Samaria. Então, o profeta, ele viu o futuro. O profeta, ele viu o quê? Futuro. E aí, ele falou assim, ó, rei de Israel, é o seguinte, amanhã vai ter uma liquidação. Não é? Como é que chama, sabe que está tendo agora esse negócio aí? É, back flight. Amanhã é o seguinte, vai vender picanha por dez centavos o quilo. Não é loucura? amanhã vai se vender o quilo do feijão por um centavo o quilo. É isso que ele está fazendo. Vai acontecer um negócio extraordinário amanhã. Ele está falando do futuro. Mas, irmão, olha só, sempre do lado de um profeta tem um espírito de porco. Alô? Alô? sempre do lado de um profeta, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, tem um espírito de porco para colocar espio no negócio. Olha o que ele vai falar. Vamos ler o texto para a gente entender o que Jesus falou. Tudo é possível o que crer. Olha só, o próximo texto. Mãe DJ, manda a bala aí. Porém, o capitão, ó aqui, ó, o capitão sempre tem um satanás no meio, gente. O desgraçado aparece em qualquer lugar e o bicho não para. porém, o capitão em cujo braço o rei se apoiava era o cara, era o segundo ministro, era o primeiro ministro depois do rei e que mandava, irmãos. Respondeu ao profeta, o homem de Deus, ainda que o senhor fizesse janela no céu, deixa eu perguntar, céu tem janela? Sim ou não? Irmão, por favor, responde aí. Alô? Céu tem janela? Tem. Lógico que tem. É que tu é cego. Céu tem janela, meu amigo. Onde está escrito? Malaquias, capítulo 3. Tudo bem. O Malaquias escreveu depois esse texto, mas sempre houve janela no céu. Sempre existiu. Deus não fez, o céu já foi criado para você. Eu vou abrir as janelas do céu. São muitas, para cada um é uma janelinha. Se a tua janela não está abrindo, é porque você não está crendo. E aí, o Espírito de Porco está aqui, Ainda que o senhor fizesse uma janela no céu, poderia isso suceder? Diz Eliseu, eis que tu verás com teus olhos, porém você não vai comer disso. Aí o profeta lançou uma maldição sobre ele. Falou assim, já que você está atrapalhando o rei ter fé, que tem os irmãos, aqui não, né? Lá em Curitiba, que atrapalham o cara ter fé. Você fala uma coisa para o cara, o irmão chega e fala assim, é loucura isso aí, você está doido? Fazer um negócio desse? Você está maluco? Está parecendo o universal do reino de Deus. Já fala logo. Aí tira aquela porção de fé que o cara recebeu na hora. Na hora. Tira na hora. Por quê? Porque tem coisa que a sua mente, escute só o que eu vou lhe falar, existem coisas que a sua mente, eu estou com o meu telefone atrasado aqui, o horário, ele não atualizou, é 19h36. Que a sua mente nunca vai entender racionalmente. porque a fé, ela não se entende, ela se faz. Fé é assim, primeiro, você põe o pé. Quando Deus percebeu que você pôs o pé, ele vai para o chão, isso é, ele vai entrar com o sobrenatural. sobrenatural. Porque o sobrenatural não é a sua parte. A sua parte é a fé. É você agir pela fé. E se você não tiver fé, vai pela fé do outro, então. Irmão, não tenho fé, mas vou na tua também. Vai junto que você vai ser abençoado. Vai junto, porque assim, o profeta, ele deu uma palavra para o rei. E Jesus falou o quê? Tudo é possível ao que? Crer. E quando você vai, começa a juntar os textos bíblicos, você fala assim, Deus falou assim, creia no seu, o nosso Deus, e você vai estar seguro. E creia nos seus profetas e prosperarei. Eu estava numa igreja aqui em Osasco, aqui não, né? São Paulo, devia ter umas 500 pessoas na igreja. Então, eu falei assim, irmãos, nesses próximos meses que vão vir aí, vai acontecer umas coisas incríveis na vida de alguns irmãos aqui. Mas Deus quer que você dê uma oferta. E você vai dar uma oferta. E vai doer. Aí, eu não conhecia ninguém, um casal que estava junto lá. O marido falou para a mulher, e aí, amor? Ela falou assim, e aí, amor, não, é com você. Aí ele falou, eu falei, vai orar aí, irmão. Eu falei, olha então pela sua oferta. Aí Deus falou com o cara, dá o carro. Aí o cara ficou endemoniado. Deus falou para ele, dá o carro. O cara falou assim, está amarrado. Ele pôs a mão na mente e falou assim, está amarrado, espírito de engano. Sai da minha mente. Porque, irmãos, não se iluda. Tudo passa pela mente. Tudo passa pela tua mente. E aí, ele falou, Deus, se o Senhor confirmar com a minha mulher para dar o carro, eu dou. não faça um negócio desse, irmão. Não pergunta, porque Deus vai falar com ela também. Aí ele falou assim, amor, Deus colocou no meu coração para dar uma oferta. Só que ela não sabia. Só que eu pedi para Deus confirmar no seu coração. Então, se ele falou com você, você me escreve no papel que é para dar e manda o papel para mim. Aí ela pegou e escreveu no papel e deu para ele o carro. Aí sabe o que ele fez? Ele falou assim, não, não vou dar, não. Esse pastor tem dinheiro. Graças a Deus que eu tenho. Eu não vou dar, não. Não vou dar, não, porque eu só tenho esse carro e eu faltava pagar cinco, seis parcelas e não deu. Só que ele disse que ele não deu, os irmãos vieram ofertar e ele na briga lá, ele não deu, não. Nesse inteirinho, o estacionamento da igreja, naquela época, não tinha segurança. E aí tinha um monte de polícia na porta da igreja do estacionamento. Irmão, devia ter lá uns 90 carros, 100, sei lá, estacionados. Roubaram um dos carros. De quem era o carro que roubaram? O que você acha? Roubaram o carro dele. Roubaram o carro dele, naquela noite. E aí, os irmãos começaram a descer, roubaram um carro lá e ele ficou assim, será que é o meu? Será que é o meu? Desceu, era de fato, o carro dele foi roubado. Até hoje, nunca mais achou. Deve ter desmontado em algum lugar, sei lá. Aí ele veio falar comigo, chorando, pedindo, pastor, me perdoa, Deus falou comigo, falei, mas se Deus falou com você para dar, você pode dar, porque Deus não perde para ninguém. Tudo é possível ao que crer. Quando você lê essa história, esse capitão, ele não creu na palavra do profeta. Ele não creu. Eu estava aqui em Campo Grande e a filha de um apóstolo aqui, de um pastor, que vocês conhecem, a maioria deve conhecer, ela vai ver essa mensagem aqui no vídeo, talvez, não sei se está passando no YouTube, e essa moça me procurou. Acabei de ministrar, já fazia um ano atrás, dois anos, não sei. Ela é baixinha, né? Magrinha. Aí, irmãos, essa moça me falou, eu não conhecia ela, não sabia que ela era a filha do apóstolo. Eu não sabia que ela era a filha do apóstolo. E também não sabia que ela tinha um problema clínico. que a medicina tinha reprovado. Eu não sei o problema que ela tinha. Ela tinha um problema que não podia ter filho. Irmão, eu sou nordestino. Nordestino faz filho pra caraca. Encostou a perna, faz filho, irmão. Se eu operar, ele para. Então, eu parei rápido para não ter muito filho. E aí, ela chegou para mim, ela não se identificou, não falou que era a filha do apóstolo. E, como não tinha muita gente, ela falou assim, pastor, aqui é meu esposo. eu também não sabia que ele era pastor. Nem sabia quem era o cara. Acho que o nome dele é Marqui. Ela falou assim, pastor, me dá uma palavra. Eu preciso de um milagre. Eu falei, você quer uma palavra mesmo? Eu te dou. Você tem certeza que você quer? mas você vai dar uma oferta por essa palavra? O que Deus vai fazer? Eu falei assim, eu acho que o seu problema deve ser no ventre. Você quer ter filho, né? Deus é especialista, porque Deus faz da mulher estéreo, mas ele é especialista nisso. Ele vai vir sua madre. Pastor, já os médicos já disseram, não, 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 não pode, já fizemos tudo que é tratamento. filha, põe a oferta no altar e faz. Aí eu chamei ele, ele falou assim, você dá a oferta, depois você vai viajar com a sua mulher e faz o Manamanayas. Faz o Xabalaxéia, bem direitinho, meu amigo. Eu falei para ele, faz até hoje, vai fazer hoje. A fábrica tem que começar a funcionar, meu amigo. Mas você põe a oferta no altar. E ele fez. Foi lá e fez a oferta, eu e o casal. Eu falei, olha, pode dizer que, para você saber que eu sou um profeta e vai acontecer com você, eu vou dar tudo o que o bebê precisar quando ele nascer. Vou dar o berço, arrumar o quarto, vou comprar o quarto todo dia para o seu bebê. Ela falou assim, mas o senhor já sabe o sexo? Eu falei assim, minha filha, pai Newton não está aqui agora. Pai Newton, esse pai Newton morreu lá atrás. Aqui está o profeta, o pai Newton já era, minha filha. Eu falei, se eu soubesse qual é o sexo, o pai Newton revela tudo, e eu vou revelar agora. E aí, quando foi agora, há uns meses atrás, o apóstolo que faleceu ligou para mim, falou, Newton, rapaz, minha filha vai ser mãe, cara. Falei mesmo, cara. Aquela que você orou, depois eu fiquei sabendo que ela era a filha do apóstolo, depois. Falei, cara, que frio que eu entrei. E se cumpriu. Irmãos, eu passaria a noite aqui falando de coisas que Deus fez. Porque os atos dos apóstolos não encerrou, ele continua. Nós continuamos escrevendo a história de muitas pessoas. Então, Jesus, eu não sei qual é o seu problema. Você pode estar aqui sentado e estar com um problema. Assim, por exemplo, você está aqui, você não tem problema financeiro, talvez. mas está carregando um problema na sua alma que ninguém pode nem saber. Ninguém, tua mulher não sabe, teus filhos não sabem, mas está na tua alma lá dentro o problema. E você tenta ver, você não consegue. Você já fez encontro, uma vez, duas, dez, jogou o sol grosso na cabeça. Porque tem coisa, irmão, que precisa de um ato profético, precisa de libertação. e esses tipos de situações se resolvem no altar. O altar é lugar que se resolve as coisas. Eu recebi uma palavra em 2018, novembro de 2018, dia 30 de novembro, eu recebi uma palavra de um apóstolo que pregou aqui já. Acho que ele pregou aqui, não pregou? o Joel. Vocês conhecem ele? Ele ligou para mim lá em Catornilto. E aí, você vai viajar nas férias? Eu falei, vou, tal dia. Então, vamos viajar junto, mas vem aqui para, como é que chama a cidade de Lá? Não, não, volta redondo. Eu estou com uma palavra que Deus me deu, não dá para mim aí. Ele falou assim, Newton, olha só o que ele falou para mim. Deus vai fazer o improvável na sua vida. Tem lógica? Sim ou não? Isso é uma coisa abstrata. Falei, e aí? Vai ser tremendo. Falei, tá bom. E quando você vier para cá, você vem com oferta. Ele já falou logo. E eu falei para Deus, Deus, o que eu levo de oferta? Eu vou com a minha esposa e com o meu filho para lá. Eu falei, que dia vai ser esse culto aí? Vai ser dia 31 de dezembro de 2018, meia-noite. Rapaz, isso é coisa de macumbeiro se reunir de noite, hein? Meia-noite, cara. Para dar sua oferta, meia-noite. Irmãos, assim, por favor, você está curado, não é? Você está curado? Porque tem uns irmãos que fica endemoniado comigo. Porque tem uns irmãos que eu vou te contar, não pode falar nada, né? O cara dói, vai embora da igreja, vai para outro ministério. Mas também não dava disso, pode ir embora mesmo. E aí, ele falou assim, vem preparado. Eu falei, eu vou. E quanto você vai dar uma festa? Você fala com Deus, né? Deus, e aí, quanto vai ser? Aí, Deus falou comigo, o valor. Foi pouco. Porque eu já vi muito mais do que aquilo. Mas, irmãos, eu vou te confessar, diante de Deus aqui, eu estou diante do trono, eu estou diante de Deus aqui. Irmãos, eu dou a oferta, eu não choro, eu não fico chorando. Ai, Senhor, obrigado, Senhor, faz um milagre. Não, eu sou bem seco. Porque, é fé. Mas, aquele dia, irmão, meia-noite dez, eu nem sei o que ele pregou. Olha, pode perguntar, eu não sei o que ele pregou. Só se eu pegar a fita e olhar de novo. Eu nem prestei atenção na mensagem, no dia 31 de dezembro. Mas, aquela oferta, que não foi muita, vou falar o valor para você aqui, foi 14.400. Doeu tanto, que eu senti, diarreia, dor de cabeça, parecia que eu estava tendo um filho, irmão, parecia que eu estava tendo um filho, meu Deus, a Bete falou, você está bem? Eu falei, estou péssimo. O que está acontecendo? Eu falei, eu não sei, eu estou chorando por causa dessa oferta. É uma merreca, Deus pediu, mas, está doendo. Aí, o Joel desce lá e fala assim, Newton, eu já te falei em novembro, o improvável vai acontecer. E aconteceu. E é um negócio forte, que todos vocês vão saber o que é, daqui a uns dias. Vai estar tudo no YouTube, na internet, vai estar tudo no YouTube. Mas, assim, uma coisa, foi uma coisa tão forte, irmão, que é o que Deus vai fazer hoje aqui. Você fala amém, porque eu não falei nada ainda. Porque a fé, você precisa entender os atos proféticos. Você precisa crer. Ah, passou, mas eu já dei uma oferta domingo passado. Eu dei uma oferta no mês passado, eu dei uma oferta no ano passado. Irmão, também já dei. E vão muitas ofertas, centenas de ofertas. Centenas. Dei muitas. A pandemia foi o tempo que eu mais ofertei. Eu nunca chorei tanto numa pandemia como essa. Não de tristeza, de alegria. Falei, Deus, que loucura. Eu estou feliz, porque eu estou em casa, não estou pegando avião. Minha mulher ficou assim. Aí eu perturbei a Bete, viu, gente? Rapaz, a Bete saiu da linha comigo. Falei, amor, dá um jeito. Mas, assim que aconteceu, eu comecei a ler Bíblia de madrugada. E não dormia. E eu falei, Bete, o que eu posso fazer para ajudar? Quanto cebola? Não, não quero. Olha, foi tremendo, cara. Foi tremendo. Mas a gente alinhou tudo, ficou legal. Mas, nessa noite, eu quero dizer para você o seguinte, eu não sei qual é o seu problema, qual é o seu projeto, o que você quer no meio de uma pandemia dessa? Você sabe que o melhor momento para você investir na história é no meio da crise? É no meio da circunstância difícil? É no meio da desesperança? É no meio do caos? Quando aquele filho de Abraão, como eu chamo ele? Sabe o filho de Abraão? Como eu chamo o filho de Abraão, irmão? Ele foi para Gerar, ele foi para Gerar, só que quando ele chegou lá em Gerar, o que aconteceu com a terra lá? Tinha fome. Lembra disso, senão? Tinha fome na terra. E aí ele teve uma ideia de gênio. Olha o que o Satanás fez com ele. Está no texto, tá? Gênesis 26. O Satanás pôs uma ideia na mente dele. Volta para o Egito. Lembra disso, senão? Só que Deus não mandou ele voltar para o Egito. Por quê? Ele lembrou que o pai dele também, há 10 anos atrás, o pai dele, Abraão, também quando passou uma crise na terra, foi para o Egito para não morrer de fome. Meu pai foi. Meu pai usou essa estratégia, vou usar mesmo. Deus falou, não, fica aqui, nessa terra do caos. Porque é aqui que eu vou fazer você enriquecer nessa terra. É aqui que eu vou fazer você crescer nessa terra. É aqui que você vai começar a prosperar. É aqui que você vai provocar inveja no meio de toda a tua parentela. Porque todo mundo vai ter inveja de você. Fica aqui e planta aqui nessa terra. E quando ele começou a plantar, ninguém gritava. Como é que se planta no meio de uma seca? Mas Deus está no negócio, irmão. Ele tinha uma palavra de Deus. E Deus falou para ele, fica aqui. Fica aqui. Aqui, ó. O cara é rapidinho, hein, irmão? Não desça para o Egito. Teu pai desceu, mas tu não vai descer, não. Que é aqui que você vai prosperar. No meio do caos. Você está triste, está angustiado, está com problema, mas é agora que eu vou fazer você mudar a sua história. Tchau, 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 tchau